São altas horas da noite O silêncio invade o espaço E sozinho em meu leito Não sei nem mesmo o que faço Ao lembrar de quem eu amo Me encontra em outros braços Quisera eu que não fosse Mas essa é a mais triste noite que passou Amor e grato amor Não me deixe sozinho assim Pois em ti nada existe Os meus dias são tão tristes Minhas noites não têm fim É verdade que não me queres Pode dizer convencida Que sofra por teu amor Pode gritar ao mundo inteiro E te quero mais Que sofra por teu amor Não me deixe sozinho assim Pois em ti nada existe Os meus dias são tão tristes Minhas noites não têm fim 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 Minhas noites não têm fim